Lá em Porto Alegre, Silmar César Miller e os destaques do agro, cotações, economia, moedas. Bom dia, Silmar! Muito bom dia, meu querido Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Daqui a pouquinho a gente fala porque o Carrefour emitiu um comunicado oficial aí dizendo que vai continuar comprando carne brasileira e que ela é de excelente qualidade. Será que teve um lote que não estava bom, Silmar? Eu duvido. Depois a gente fala disso, senão eu vou perder a atualização das cotações. É com você. Ok, Tavi, vamos lá. Vamos começar pelo mercado financeiro. Lembrando mais uma vez, Tavi, essa é uma semana mais curta para os mercados. Quinta-feira é um feriadão nos Estados Unidos que emenda com a sexta, com o final de semana. É o dia nacional de ação de graça, um feriado importante para os americanos. O pessoal viaja muito, para tudo, bolsas não funcionam. Portanto, o mercado referencial para o Brasil também praticamente para amanhã, quarta-feira, quinta e sexta. O mercado daqui fica sem referência. Então, vamos ter, claro, negociações de andamento. Aqui não é feriado, mas realmente um movimento bem fraco nas bolsas, tanto de valores quanto de commodities agrícolas. Bom, vamos lá. Mercado financeiro com o dólar operando praticamente estável. Leve queda em 0,1%. Não chega bem a 0,1%. R$ 5,80 a cotação da moeda americana. Mercado, a expectativa é a divulgação do pacotão do presidente Lula, que promete cortes pesados nos gastos públicos. Vamos ver se isso sai. Está prometido para hoje, mas eu acho que não sai hoje. Sai talvez até o final de semana. Ainda tem que passar por lideranças do Congresso para dar uma última examinada, algum reparo final nesta divulgação pública. Mercado financeiro com o Bovespa operando com alta, 0,6%. O índice Bovespa na B3, em São Paulo. Petróleo com alta no mercado de energia, 0,8%. Agora há pouco, 73 dólares o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, grãos, soja, começando o dia com oito. Com alta novamente na Bolsa de Cargo. Ontem subiu um pouquinho, 0,2%. Agora sobe mais 0,2%. Não é quase nada, mas de qualquer forma, melhor do que queda, do ponto de vista aqui do produtor brasileiro. 0,2% de alta. Está no intervalo agora da sessão eletrônica. Tanto o mercado deu uma paradinha. Milho caindo, 0,2%. O trigo com alta de 1,5%. Arroz ainda não abriu na Bolsa de Cargo. Mercado de Nova Iorque, cacau subindo, 0,6%. Café volta a subir, o café não para. 1,1% o Arábia, em Nova Iorque. Londres, o Robusto está subindo também, 1,2%. Açúcar também com forte alta na manhã de hoje, 2,1%. Sucre laranja também sobe, 1,5%. Na contramão aqui temos o algodão, com leve queda de 0,6%. E o boi gordo, que subiu muito nos últimos dias, hoje com uma pequena correção, com uma queda de 0,4%. O pessoal aproveitando para vender um pouquinho, porque o preço está lá em cima. Após isso, no mercado físico também, lá no interior, mais uma alta aqui em Araçatuba, no mercado referencial, região sudeste aqui, R$ 360,00, mais uma alta aqui de 1,4%. Há R$ 355,00 ontem, agora batendo já nos R$ 360,00. E não tem limite ainda previsto aqui, pelo menos no curto prazo também. Esse é o retrato do mercado nesse momento. Ok, Silmar. E vamos lá então, direto para o caso Carrefour. Aliás, tem uma notícia hoje de que setores do agronegócio estão desconfiados de que há um movimento do governo francês contra o acordo Mercosul-União Europeia e que o governo francês estaria incitando empresas a colocarem a cara para apanhar no seu lugar. Porque, coincidentemente, foram três empresas francesas que ameaçaram boicote a produtos do Mercosul e do Brasil. Uma que opera o açúcar guarani, a primeira, depois parou. A outra que opera leite, que é a da noni, depois retrocedeu. E agora o Carrefour com o negócio da carne, que também retrocedeu. Vamos à notícia primeiro, depois a gente comenta. Porque o CEO do Grupo Carrefour enviou uma carta de retratação aos produtores brasileiros. No documento, o CEO do Grupo pede desculpas se, abre aspas, A comunicação do Carrefour, França, causou confusão e foi interpretada como questionamento da parceria da marca com a agricultura brasileira e como uma crítica ao modo que o Brasil produz. Pois bem, segundo o Bompard, que eu chamo de Bombard, porque ele lançou a bomba aí, eles sabem que o Brasil fornece carne de alta qualidade e com respeito às normas e sabor. Mas o CEO também reiterou que quis assegurar aos agricultores franceses a perenidade do apoio por parte do grupo nas compras locais e não disse que a rede deva voltar atrás no que foi anunciado na semana passada, pois o Carrefour, França, é o primeiro parceiro da agricultura francesa. A carta foi entregue pelo embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenot, ao ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que aprovou o boicote dos frigoríficos ao Carrefour. E os frigoríficos de abate de aves também estavam entrando no boicote ao Carrefour. Bom, Silmar, é isso. Que situação é essa de ter que fazer para depois pedir desculpas? E aí entra aquele dado. Três empresas francesas, uma em seguida da outra, tentando boicotar e desqualificar produtos brasileiros. O interessante é que uma produz açúcar aqui no Brasil, a outra utiliza leite brasileiro para produzir derivados, queijos, iogurtes, etc. e tal. Utilizando leite, inclusive, de excelente qualidade, da Fazenda Santa Luzia, do nosso Maurício Coelho, que é, diga-se de passagem, porque eu conheço e já comentamos aqui sobre bem-estar animal com o professor das quintas-feiras, bem-estar animal, que é referência, inclusive, na produção de leite do Brasil. Então, acho que a unidade de poços de cauda, acho que compra o leite lá da Fazenda Santa Luzia, que compra todo o leite, inclusive, parece que foi o que me disse o Maurício Coelho uma vez, mas não conhece o sistema de produção. E daí vem o Carrefour com um bel-elé sobre a nossa carne brasileira, que ele comercializa, ele manda para a França, ele vende no supermercado dele como carne de qualidade e classificada, que o Carrefour tem um critério... Eu já entrevistei pessoas aqui dessa rede de supermercado sobre o critério de qualidade que eles têm na seleção de muitos itens e produtos que são colocados nas gôndolas das suas lojas. A carne é um deles. Negócio esquisito, né, Silmar? É de longo tempo já que o próprio governo francês sempre foi contra o acordo com o Mercosul. Estamos vendo aí o presidente falando, né? Isso. Aí tem as imagens aí dos agricultores franceses fazendo protesto. É, é. Bom, vamos lá. Vai. Não é segredo para ninguém, o governo francês sempre foi contra, até pela pressão política lá dos agricultores franceses. Tinha um lobby muito grande junto ao governo. A agricultura é importantíssima para a economia francesa, então a França sempre temeu a concorrência dos países do Mercosul, muito mais competitivos, com produtos de alta qualidade, e isso causaria uma competição com desigualdade, segundo as autoridades francesas, em relação aos produtos locais. Então sempre houve isso. E agora, com o avanço das negociações sobre o acordo, a França está ficando isolada, dentro da União Europeia, cuja maioria dos países hoje é favorável a esse acordo do Mercosul, que ele é vantajoso para a própria economia europeia, a França continua contra, e certamente, de alguma forma, até estimula os produtores franceses a fazer esse tipo de protesto, que tem crescido bastante, novamente, nos últimos dias, por conta do avanço das negociações do Mercosul. Então, não é novidade, e também não caso surpresa, é esse alinhamento dos supermercados franceses, para não perder até os seus próprios fornecedores, seus clientes franceses lá, adotando essa medida aqui de um certo boicote dos produtos vindos do Mercosul, particularmente carne lá, que é um produto bastante sensível para os agricultores, os fazendeiros europeus. Então, foi, na verdade, foi uma extensão, uma falha lá do presidente da rede Carrefour a tentar estender essa proibição aqui, esse boicote à carne do Mercosul, também em outros países. Então, pegou muito mal aqui no Brasil, ele disse que foi um mal entendido, que se referia somente aos supermercados da própria França, pode ser que seja, mas o fato é que isso saiu da boca dele mesmo, essa possível extensão aqui a outros países, no caso, o Brasil e a Argentina, e pegou muito mal por aqui, a reação foi forte, inclusive do próprio ministro da Agricultura, e não teve outra maneira, não sei se retratar, não foi bem isso e tal, aí saiu essa carta aqui, pedindo desculpas aqui, se retratando, até para evitar um desabastecimento de carne na sua rede de supermercados, que realmente era um problema sério para os seus consumidores, e já envolvendo, inclusive, carne de frango, não só a carne bovina. Então, houve essa retratação, aparentemente as coisas, agora estão voltando ao normal. Agora, menos lá na França, lá continua ainda o bate-boca com relação à entrada ou não da França nesse acordo do Mercosul-União Europeia. O governo francês continuou contra. Pegou mal, muito mal, obrigando aí a uma retratação. Então, é isso. Mas eu gostei da reação do agro-brasileiro e das empresas, e do nosso próprio ministro Favre. Que negócio é esse de desqualificar o nosso produto assim? Tomando uma atitude de gente grande e agindo legal. Tanto que a resposta foi rápida. Doeu no bolso, a resposta é rápida. Vou falar um pouquinho de inflação. Enquanto não se decide pelos cortes em Brasília, a prévia da inflação ficou em 0,62% em novembro. O maior impacto veio do grupo de alimentação e bebidas, principalmente pelas altas nos preços do óleo de soja, do tomate e das carnes. No grupo de habitação, nós tivemos altas no preço da energia elétrica, mas ainda assim, foi uma desaceleração em relação ao mês passado. Seguimos com as altas no grupo de transportes, em especial nos preços das passagens aéreas, que subiram 22,56% no período. O IPCA deste ano já acumula uma alta de 4,35%. Aí, então, Silmar, como é que você vê aí, enquanto... Nós vamos falar do corte de gastos já, já, que o governo aí parece que era para divulgar hoje, mas não, mas nós vamos falar isso na sequência, mas a prévia da inflação aí indicando que as coisas não retrocedem, né? Olha, veio acima da expectativa. A expectativa é que o índice de novembro, por enquanto é uma prévia, o IPCA 15 é uma prévia do índice total oficial do mês que sai na virada do mês, né? Isso aqui se refere aos primeiros 15 dias. O IBGE solta essa prévia, que é o chamado IPCA 15, e veio acima da expectativa. A expectativa para o mês de novembro era de 0,50. Veio 0,62%. Parece pouco, mas é bastante. Ou seja, o índice bem acima do esperado. E o acumulado também. O acumulado dos últimos 12 meses, agora, bate em 4,77%. A expectativa era 4,64. De qualquer forma, bem acima do teto da meta oficial, que é 4,50, né? Então, assustou um pouco esse índice divulgado hoje. E chama atenção aqui que a nossa área aqui, alimentos e bebidas, foi o que puxou essa alta nova aqui. Óleo de soja, uma alta de 8,4%. Tomate, 8,2%. E carnes, na média aqui, dos vários tipos de carne, 7,5%. A contramão, claro, tivemos algumas quedas também, mas não suficientes para eliminar ou compensar a alta desses outros produtos. Cebola, com queda de 11,9%. Ovos, na média, menos 1,6%. E frutas também, na média, 0,5% de queda. De qualquer forma, assustou um pouquinho esse índice. Vamos ver o índice oficial completo que sai na virada do mês. Se vê dentro da mesma linha, mas parece que sim. A prévia sempre acaba sendo confirmada. Só muda, basicamente, são os números, mas realmente se assustou um pouquinho. Ou seja, a inflação realmente está disparando, e isso acaba levando aquilo que a gente já comentou ontem, se não me engano, que é o Banco Central de olho aqui, possivelmente aumentando mais a taxa básica de juros para tentar segurar. Está difícil. Está difícil, está difícil. E pressionando o governo ainda mais para fazer os cortes necessários que precisa fazer. Mas está demorando, porque depois de mais de 40 dias de negociações, está pronta a lista de corte de gastos do governo federal. O negócio está prometido para ser anunciado hoje, mas, como o Silmar disse, e eu também acho, não sai não, porque mandou para examinar lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Agora fica a expectativa de quando vai ser feito o anúncio do pacote. O principal ponto de atrito no governo para fechar o corte de gastos é a mudança de cálculo do salário mínimo. PT e ministros da ala política afirmam que mexer diretamente com a vida dos cerca de 60 milhões de brasileiros é impopular. Já a equipe econômica argumenta que cada real a mais custa quase 400 milhões por mês, porque os benefícios do INSS e sociais têm de subir na mesma proporção. A proposta na mesa do presidente não é acabar com a vinculação, o que Lula já disse que é contra. A intenção é limitar os aumentos a no máximo 2,5% acima da inflação, mesma regra do arcabouço fiscal. Com esse cálculo, o salário mínimo estimado para o ano que vem cairia de R$ 1.521 para R$ 1.513. Lula passou praticamente o dia todo reunido para bater o martelo. Foram ouvidos pelo menos 12 ministros, inclusive os da saúde e educação, áreas que o presidente reluta em incluir nos cortes. A ideia é economizar R$ 30 bilhões no ano que vem e outros R$ 40 bi em 2026. Algumas medidas já estão definidas. Para os militares, haverá o fim da pensão à família de expulsos das corporações e obrigatoriedade de trabalhar até os 55 anos antes de ir para a reserva. As pensões de filhas solteiras vão continuar, mas a transferência dos benefícios para outros parentes será vedada. O impacto esperado com as alterações é de R$ 2 bilhões por ano. Um pente fino em programas como Bolsa Família também já está certo, além de novos filtros para o BPC, o benefício de prestação continuada para combater as fraudes. Haverá mudanças ainda no seguro-desemprego, no seguro-defeso dos pescadores e no abono salarial. A proposta é baixar o público-alvo para uma renda mensal de um salário mínimo e meio em vez de dois. A reunião foi definitiva com o presidente. Fechou. Fechamos o entendimento dentro do governo. Está dependendo agora do Palácio entrar em contato com a Senada e Câmara para mandar com certeza essa semana. Está dependendo agora, vou repetir a frase do ministro, do Palácio entrar em contato com o Senado e Câmara. E aí começa o problema. Vai baixar o salário mínimo, vai cortar no Bolsa Família, vai tirar a pensão de militar. O ministro Haddad disse que o pacote não sai, está emperrado por conta de promoções de carreira dos militares. Está um ovo de indês isso aí, hein? E vai ter muita chiação. Aliás, aliás, isso levanta a cortina sobre esse acordo que foi feito por 84 países sob o comando do Brasil no G20 para combater a fome mundial, com dinheiro, dando ajuda, esmola. Por isso que o Milley foi contra, porque o Milley da Argentina é a favor de promover um crescimento econômico e social para melhorar a condição das pessoas e não ficar dando esmola que você fica com gente dependente para o resto da vida. Então, cruzei na área é para você, Silmar, agora. Você vai de peito de pé, de voleio, de cabeça. Como é que você marca o gol aí agora? Tavinho, como sempre, vai sobrar para quem não pode se defender, né? Aposentado, pessoal lá que vive de salário mínimo. Agora, quem devia ser cortado não está nessa lista aí, né? Deputados, senadores, ministros do próprio governo. Vai ter corte de salário deles também, ou é só salário mínimo do povão? Acho que eu gostaria de saber se tem cortes também lá nesses salários altíssimos que são recebidos, inclusive, dos ministros do Supremo, os salários altíssimos também são referência, inclusive, para os demais salários. Sem contar aquele pessoal que recebe muito acima do próprio teto, né? Ou seja, um teto que tem limite, que não tem limite, né? Isso eu nunca tinha visto, né? Não pensei que o teto era o teto, mas no Brasil tudo, teto é tudo sem limite. Então, está aí, vai sobrar para quem não pode se defender, tá vendo? Infelizmente, essa é a realidade. O corte previsto R$270 bilhões. Não é suficiente. São R$30 bilhões no ano que vem, em 2025, e mais R$40 bilhões em 2026. Não é suficiente. Ainda é muito pouco. E aí, quem é que vai pagar essa conta? Quem não pode se defender. Exatamente o que você disse. E por isso que o pacote vai para a Câmara e para o Senado sem que sejam diminuídos e nem cortadas verbas de deputados, senadores, ministros, etc. E tal. Porque aí, quando é para diminuir o salário mínimo do pobre, é passa a caneta. Quando é para diminuir o bolsa, passa a caneta. Opa, mas se vai diminuir ou tirar cargo ou diminuir ministério, aí chega lá e emperra o negócio no Senado e na Câmara. Então, eu estou aqui olhando para o meu teto. Eu tenho um teto aqui. Ele está a dois metros de mim aqui. É um teto. Quando eu estou sem teto, eu estou no meio da rua, andando no meio da rua, aí eu olho para cima e vejo o céu. O céu é o limite. Mas, mesmo assim, os aviões têm um teto para voar. Eles não podem subir na altura que querem ir, porque eles não são nave espacial. Então, eles sabem muito bem que tem que andar a nove, dez mil pés os aviões a jato comerciais. Os outros voam mais baixos, sete mil pés, oito mil pés. Teco-teco, voa a quatro mil pés, três mil pés. Todo mundo sabe o seu teto, o seu limite, menos, menos o governo federal. Não é? Bem definido também, exatamente isso aí. Alô? É, vamos lá. Vamos lá, Silmar. Bom, hoje tem uma decisão importante, hein? Hoje é o jogo do Campeonato Brasileiro, hein? Palmeiras e Botafogo. E o técnico português lá do Botafogo andou soltando a língua aí, andou provocando o Palmeiras aí, andou provocando o Atlético Mineiro, porque depois sábado joga contra o Atlético Mineiro lá em Montevidéu, no Uruguai, final da Libertadores. Foi pra ele tomar cuidado, pra ele jogar bola pra não morder, pra não ficar sem metade da língua hoje e sem a outra metade no sábado. Vamos ver o que que vai acontecer. Tchau, Silmar. Até amanhã. Tchau, Fabinho. Boa tarde e até amanhã. Até. Tchau, Fabinho.